Olá, muito boa noite! Está no ar a redação TVE desta segunda-feira. E o Estado recebe no início da noite de hoje o segundo lote das vacinas da Pfizer. São pouco mais de 69 mil doses. Desse total, 35.800 doses serão distribuídas aos postos de saúde da capital para aplicação imediata. As restantes deverão ser mantidas em superfreezers da URGS e da PUC. Até a próxima distribuição. E uma nova remessa da Coronavac chegou na madrugada deste sábado. As 63.600 doses serão utilizadas integralmente na aplicação da segunda etapa. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as doses servirão para garantir o reforço de quem se vacinou com os imunizantes distribuídos entre 26 de março e 2 de abril. As 11.030 doses recebidas pela Prefeitura de Porto Alegre nesta segunda-feira serão aplicadas de forma escalonada, por idade, começando pelos mais velhos. Nesta terça-feira, a vacinação de reforço começará a ser feita em pessoas com 75 anos ou mais. Serão 12 unidades de saúde aplicando a vacina, além da tenda do estacionamento externo do Bourbon Country. Ainda sobre a vacinação, 21 farmácias também começaram hoje a vacinar pessoas com 40 anos ou mais que tenham comorbidades. Estudantes de ensino superior e técnico de cursos da área da saúde, cujos nomes foram enviados à Diretoria de Vigilância em Saúde, também podem receber a primeira dose nas drogarias. Assim, esses estabelecimentos se somam aos 34 postos que já vacinavam na última sexta-feira. Ao drive-thru da PUC, a tenda instalada neste final de semana no Bourbon Country. Bom, para falar mais sobre a retomada da vacinação para quem está com doses em atraso, a gente recebe agora Fernando Ritter, diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre aqui. Diretor, quantas pessoas estão com as doses em atraso e qual a porcentagem desse grupo que vai poder completar a imunização? Muito boa noite. Nesse estoque da Coronavac, boa noite. Boa noite. É uma satisfação poder estar conversando aqui, falando sobre este momento extremamente importante. Então, no município de Porto Alegre, nós temos 75.938 pessoas que já completaram 28 dias após a realização da primeira dose da vacina da Coronavac. Então, nós temos um público bastante grande de pessoas esperando essa vacina. Então, nós recebemos agora pouco mais de 11 mil doses, foram 11.030 doses. Isso vai permitir a gente vacinar, sim, os mais antigos. Então, nós fizemos um levantamento, fizemos várias simulações e vimos que o público acima de 75 anos de idade é o mais antigo. Também temos um público antigo que são profissionais de saúde que trabalham nos hospitais, mas as doses já foram para esses hospitais e já estão sendo realizadas. Então, não entra dentro desse call das 11.030 doses que nós temos agora. Então, nós priorizamos a idade das pessoas, porque elas estão mais expostas ao risco, a chance dela contrair o vírus e desenvolver uma forma grave aumenta. E o que a gente não quer é, por isso a gente optou para fazer isso. Então, queria primeiro falar a todos que estão nos assistindo de que existe doses suficientes para vacinar todas as pessoas acima de 75 anos. Não precisa chegar de madrugada, vai ser vacinado ao longo do dia todo. Então, botamos isso em 12 unidades de saúde, mais na tenda. Então, pode ficar tranquilo, tanto é que no dia posterior, na quarta-feira, nós estaremos vacinando pessoas de 74 e 73 anos. Então, nós fizemos esse escalonamento para não ter tumulto, não ter aglomeração e fazer de forma organizada. Esse grupo de 75 anos é o mais antigo, como tu disseste, começando pelo grupo de 75 anos. Eles receberam a primeira dose, essa segunda dose. Por que que não foram? Por que que eles não recebem? É um grupo mais antigo. Por que que eles estão recebendo agora? Houve uma sobra de doses. Esses grupos não compareceram, as pessoas desse grupo. O porquê disso? Qual é a razão? Começar pelo grupo de 75 anos. Se tu bem lembrar, né, há umas três semanas ou quatro semanas atrás, quando a gente ainda não deslumbrava a falta de vacina, né, nós estávamos acreditando na potencialidade da produção por parte do Instituto Butantan, pelo Ministério da Saúde. Lembra que o ministro, na época, Pazuello, falou a todos os municípios e estados que não eram para responder doses, até uma briga assada que aconteceu em função disso, tá? A gente chamava as pessoas, né, dizia, olha, gente, tem gente já vencendo o prazo, é importante, são mais de 22 mil pessoas que já passaram 28 dias, então várias dessas pessoas estão dentro desse grupo, tá? Por isso nós temos pessoas aí já com 60, 70 dias de atraso, até 80 dias de atraso de vacinação. E nós temos que tentar vacinar aqueles que estão mais atrasados e com mais faixa etária. Foi isso que nós optamos. Pessoas acima de 75 anos de idade são os mais antigos, alguns muito mais do que o tempo de falta de dose efetivamente, mas a gente tem que resgatar elas para tomar vacina porque elas estão mais suscetíveis. Então a gente pede para que as pessoas, famílias, pessoas mais jovens, olhem para a carteira do seu idoso, da pessoa querida que eles têm em casa, para ver se não está atrasado, às vezes eles acabam esquecendo, né, em função aí da melhoria dos indicadores, as pessoas acabam dando uma relaxada e evitam esse processo. Então, a gente está priorizando esse grupo neste momento. A prefeitura, ela vai reservar uma segunda dose para que esses atrasos não ocorram futuramente, diretor? Isso, né, nós... Sim, sim, a gente conversou longamente com o prefeito Sebastião Mello, o secretário Maurício Parco, tá, e nós, em função de tudo que aconteceu, que gerou todo esse transtorno, nós optamos que a partir de agora nós iremos reservar, sim, a segunda dose, tá. Aconteceu isso com a Pfizer, nós recebemos 32 mil doses, 16 mil dessas doses estão hoje no superfície da Universidade Federal do Rio de Janeiro do Sul, nós aguardaríamos os 21 dias, se agora realmente se efetivar na sexta-feira, como está prometida a chegada de um novo lote de doses para a Pfizer, nós vamos poder usar essas doses que nós estamos reservadas e guardar outras doses, então nós vamos fazer esse processo de forma muito mais segura, né, naquele momento nós acreditamos na possibilidade de não faltar dose, aconteceu, e eu sempre digo, né, as pessoas lá em março, no período pior da pandemia que a gente já teve, se a gente tivesse dito para elas, olha, nós vamos te vacinar, queremos vacinar em 28 dias, mas pode acontecer de não vacinar, tu topa em tomar vacina, pelo menos a gente teria sido transparente, mas isso não aconteceu conosco, município, nem conosco, estados, tá, então isso é um problema geral do Brasil, então agora nós estamos reservando esse processo, à medida que nós vamos recebendo, nós vamos liberando essas doses que eram para a segunda dose e vamos armazenando outras, tudo para a gente não passar mais por situações como essa. Fernando Ritter, diretor da Vigilância e Saúde de Porto Alegre, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Bom, agora vamos atualizar os números do coronavírus com dados da Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul começa a semana com mais de um milhão de casos confirmados e 25.990 mortes relacionadas à Covid. Foram registrados 57 óbitos e mais de 580 novos casos nas últimas 24 horas. Quase 13.500 pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo. Nos hospitais, houve queda na taxa de ocupação de leitos e UTI, que começa a semana com 77,8%. Eles ainda não são uma organização social. Começaram com seis amigos e hoje são dezenas de voluntários. Abrace com a gente a causa do projeto Marmitas do Bem. E neste final de semana, também levou presente para o Dia das Mães e agasalhos para famílias carentes de São Leopoldo. O pessoal se mobiliza todo sábado. Amigos, colegas de trabalho, famílias inteiras. Na cozinha montada com doações, o cardápio já vem indefinido. Se tem mais massa, a gente faz mais massa. Se tem alguma comida que está vencendo classe, venha muita doação, a gente classifica. Faz primeiro a mais antiga e assim a gente vai. Legumes, a gente costuma comprar na semana, o legume, para a gente não perder nada. E enquanto as panelas fervem, outro grupo separa as doações de agasalhos, já que o frio está chegando. Todas as peças estavam limpas e higienizadas e nós conseguimos, pela quantidade que foi recebida, separar ela por kits. Nós fizemos os kits adultos, feminino, masculino, e os de criança, nós separamos, inclusive, por idade. Com certeza, hoje, várias crianças já vão poder passar a tarde e a noite mais aquecidas do que estiveram no dia de ontem. Pois o projeto Marmitas do Bem nasceu em outubro do ano passado, para minimizar a fome que cresceu com a pandemia e não parou mais. No começo, eram 100 marmitas a cada 15 dias. Depois, com mais doações, passaram a 200 toda semana, pois hoje vão ser entregues 600 marmitas. Sabe como essa multiplicação aconteceu? Pela energia e a rede de solidariedade, de um trabalho 100% voluntário. E a gente já fazia trabalhos em projetos voluntários, então a gente já tinha essa vontade de achar uma outra coisa para começar a ajudar. Esse alimento, tu vê que é um acalento, assim, para eles. Saber que tem alguém que se preocupa com eles, sabe? O fato de tu ver a realidade das pessoas muda o teu trabalho e o teu envolvimento? Sim, com certeza. E vendo a realidade deles, assim, tu quer proporcionar um pouquinho, tipo assim, a gente tem muito conforto em casa, então tu quer proporcionar um pouquinho do que tu tem para eles, sabe? Nem que seja uma vez por semana. O consultório das séries, por exemplo, virou ponto de arrecadação. A pediatra usou as redes sociais e só na primeira semana foi uma tonelada de alimentos. Aí começou a mobilizar doadores e até botou a família em casa a cozinhar. Mas foi nas entregas que ela entendeu por que as marmitas vão de Campo Bom para a Vila Dique, em São Leopoldo. Elas não têm fome só da comida, do leite, enfim. Elas têm fome da dignidade, porque eles não têm saneamento. As pessoas nos questionam assim, ah, mas por que dá comida pronta? Como não dá comida pronta? Eles não comem fogão. Ali há relato de sopa de papelão. Eles são maravilhosos, conheço. Tu ouvir, por exemplo, a senhora não precisa me dar marmita, porque eu já comi arroz com feijão. Dê para outro que tem fome. Não, mas leva, tem bastante. É muito difícil, sabe? Tu vê tanto sofrimento solidário. É uma coisa que a gente não sobe vivendo. Para a família da Thalia, que tenta benefício por questões de saúde, é alento para mais de um dia. O marido José Carlos ficou sem emprego com a pandemia e agora separa metais e uma peça dentro de casa. Com duas filhas pequenas, a situação é difícil. Quando chega essa marmita assim, ela te ajuda? Me ajuda. Me ajuda muito, porque daí já é um almoço que eu estou garantindo para os meus filhos. E daí a minha tia está morando aqui comigo, já sei que elas vão comer. A comunidade já espera. Chega gente de todo lado. Neste final de semana, a marmita era galeto, massa e polenta. E teve também pão e leite. Além de presentes para o Dia das Mães. Um carinho a mais vindo das necessárias doações. Tenho certeza que as pessoas vão vir e vão doar. Então, as doações vão vindo e a gente vai fazendo cada vez mais e cada vez a gente pretende aumentar mais ainda. As informações sobre como fazer doações ou participar do trabalho voluntário estão no Instagram do projeto. Para nós resolver o problema do Covid, não tem vacina ainda. A vacina está começando agora, então a gente não resolveu ainda. Mas a fome, a gente consegue resolver. É só ter vontade, as pessoas se unirem, que daí sim, a gente vai matar a fome dessa gente. Agora há tempo. Estabilidade predomina em quase todo o território gaúcho nesta terça-feira. Confira a previsão do tempo. Na maior parte das áreas, haverá pancadas de chuva ao longo do dia. Em alguns pontos, elas devem começar à tarde. As exceções ficam por conta das fronteiras com o Uruguai e a Argentina, onde o céu ficará nublado. Ventos fracos na região metropolitana da capital. A umidade relativa do ar chega a 83%, mínima de 12 e máxima de 19 graus em Porto Alegre. Variação entre 10 e 17 no município de Santa Vitória do Palmar. Em Bossoroca, os termômetros sobem de 15 para 25 graus. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a Agenda Cultural da Semana com o Messias Gonzalez e ao vivo uma entrevista com o jornalista e escritor Flávio Ilha, que está lançando a biografia de um dos maiores expoentes da nossa literatura. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Redação TVE e agora chegou a hora da Agenda Cultural. Só dicas bacanas, do apresentador do Radar, o Messias Gonzalez. Beijo aí. Hoje, às 8 da noite, a cantora Yuzi Lampert apresenta a edição especial comemorativa ao Dia das Mães na live show que recebe o cantor, compositor e produtor musical Nelson Coelho de Castro, a cantora, compositor e educadora musical Nancy Araújo, a atriz, diretora e performer paulista Rafaela França e a pedagoga Sônia Gizertorczyk. No bate-papo, o músico Anderson Ventura acompanha sua mãe Yuzi Lampert. As transmissões são pelo Facebook na página da Obatalá Produções e pelo canal da cantora no YouTube com acesso gratuito. O cachê é solidário, participa e colabora que os artistas estão precisando muito desta contribuição do público neste momento e que está todo mundo apertado, se virando do jeito que dá. Beleza? Amanhã é dia de sarau elétrico e o tema desta edição vai ser o exílio com a participação da professora, escritora e artista Marcia Tiburi que vive hoje na França mais a turma da casa e de quebra a canja tria especial do Oli Júnior a partir das nove da noite no YouTube e página da Rádio Elétrica. Quinta no Mistura Fina às seis e meia tem Ronaldo Pereira Quarteto o grupo formado pelo Ronaldo Pereira no saxofone o Vicente Oliosi no piano o Rodrigo Arnold no contrabaixo e o Martim Esteves na bateria. O evento vai ser transmitido pelo Facebook Mistura Fina Música Também na quinta rola uma ação muito bacana o Rap Contra o Frio que chega à sua sexta edição mantendo o caráter beneficente original em formato virtual agora devido à pandemia o evento vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube do Teatro Municipal de Rio Grande a partir das oito e meia da noite apenas artistas individuais participam desta edição o dinheiro arrecadado vai ser destinado à compra de cestas básicas que serão distribuídas no bairro Maria dos Anjos a programação conta com apresentações de MCs DJs grafite e dança os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla mais informações você encontra nos perfis do Instagram e Facebook do Rap Contra o Frio que eles possam apresentar as suas artes eu os sendo porque as suas mãos engasgadas antes de finalizar mais um toque o projeto Violino no Choro está com inscrições abertas para a última edição das suas atividades formativas protagonizadas pelo músico e compositor Felipe Caram o projeto é destinado para alunos de todos os instrumentos e níveis musicais a iniciativa cultural é online e gratuita incluindo oficinas cinco masterclasses e um concerto didático essas atividades virtuais acontecem de 17 a 20 de maio por meio da plataforma Zoom inscrições que podem ser feitas até esta quinta dia 13 de maio e mais informações no site violinochoro.com.br graças entrevista Flávio mas os planos mudaram com o falecimento do Dom o projeto começou como uma tentativa de fazer um documentário eu conheci o Dom em 2016 numa oficina que ele estava dando na baleia ficamos amigos começamos a pensar num documentário levando ele para caminhar pelas ruas da cidade onde ele ambientou alguns dos seus romances fazer algumas leituras mas ele morreu repentinamente em março de 2017 e o documentário não teria sentido sem ele sem essa presença física do Dom então eu achei por bem manter a homenagem a ele já que eu sou um admirador da obra do Dom desde há muito tempo desde que ele lançou o primeiro livro dele em 1980 decidi manter a homenagem em forma de uma biografia e partir para a apuração de fatos que compusessem esse perfil do Nau e o resultado quatro anos depois está aí vai ser lançado no próximo domingo João aos pedaços a biografia do João Gilberto Nau que espero que esteja à altura do nosso homenageado nesse caso o nosso querido João Gilberto Nau muito bem como é que foi a construção como é que foi o processo de construção dessa biografia foi difícil como é que tu avalia-se olha Marcelo eu sou um repórter que já tenho mais de 30 anos de estrada né então já estou acostumado a fazer grandes reportagens grandes coberturas já viajei já fiz bastante coisa né na minha estrada reporteira mas um trabalho desse vulto né são 250 páginas né muitas informações dezenas de entrevistas muitas horas de gravações muitos documentos muitos originais muitas cartas postais correspondências e-mails muita coisa para organizar é um trabalho bastante difícil um trabalho bem complicado assim né mesmo para um jornalista experiente como eu é um trabalho bastante complicado mas ao longo do tempo a gente vai achando espaço para organizar esse material para fazer com que ele flua normalmente paradoxalmente graças à pandemia que nos obrigou a ficar reclusos em casa durante um período a biografia deslanchou a partir do final de 2019 início de 2020 ela deslanchou porque eu tive tempo e metodologia para organizar esse trabalho estando trancado em casa involuntariamente e acabou que o resultado está aí agora vai ser lançado no próximo domingo oficialmente na programação da Fiesta Poa Literária e essa biografia a gente pode caracterizar como uma biografia convencional com a vida detalhada do Nol como a gente pode caracterizar o Nol o Nol Marcelo tinha uma vida bastante discreta ele era uma pessoa pública evidentemente um escritor multipremiado autor de 13 19 romances 19 livros não só romances livros de contos de romances uma pessoa bastante conhecida uma pessoa pública bastante conhecida mas uma vida privada muito discreta então assim esse trabalho procurou mapear essa vida discreta que o Nol tinha em paralelo com a obra que ele produziu ao longo desses 36 anos de atividade literária desde 1980 até 2012 quando ele publicou o último livro como ele tinha uma vida muito discreta presume-se que ele não gostaria que alguns fatos da sua vida pessoal da sua trajetória cotidiana fossem divulgados e o que eu procurei fazer nessa homenagem ao Nol foi pesar uma coisa com a outra pesar a existência da figura pública do João Gilberto Nol e decidi até que momento eu estava lidando com a personagem pública com o escritor João Gilberto Nol e a partir de qual momento eu entraria na seara privada do cidadão João Gilberto Nol coisa que fatos que não interessavam não interessavam para o público porque estavam distantes daquela personagem pública que é o escritor João Gilberto Nol foi bastante difícil pesar esses elementos saber até que ponto avançar para que eu não cometesse indiscrições com a vida privada do Nol coisa que ele não gostaria e eu como um admirador dele também não gostaria de estar revelando fatos que ele não gostaria que fossem públicos de maneira nenhuma então eu tentei manter essa lealdade acho que consegui manter essa lealdade à memória do Nol trazendo fatos que são fatos públicos fatos que compuseram a vida do Nol compuseram ajudaram a compor a literatura que ele produziu ao longo desses 36 anos de atividade que também não comprometem de maneira nenhuma a privacidade que ele gostava de preservar ao longo da sua vida cotidiana muito bem livro João aos pedaços está em pré-venda na verdade no site da Livraria Baleia a Livraria Baleia que é marcante na vida do Nol mesmo até mesmo sim as últimas oficinas que ele deu vida foram na Livraria Baleia enfim a morte dele foi conhecida a partir de uma ausência numa dessas aulas enfim aí desencadeou todo o episódio que é narrado no livro todo o episódio da morte do Nol repentinamente bom o lançamento então vai ser no dia 16 de maio na Festival Literária participação do crítico e escritor José Castelho pelo Youtube e também claro do Flávio Ilha Flávio Ilha jornalista e editor muito obrigado pela tua gentileza conosco aqui muito braço boa noite um grande abraço obrigado Marcelo obrigado um abraço também tchau tchau e morreu neste domingo aos 73 anos o músico Luiz Wagner nascido em Bagé na região da Campanha o artista foi um dos precursores do samba rock do país ele é um dos criadores daquela batida mais swingada na música brasileira sonoridade que até pode não estar muito associada ao Rio Grande do Sul mas o ritmo e a expansão do gênero ainda na década de 70 tem no guitarreiro um dos seus responsáveis é muito místico porque você um dia pega um instrumento aquele instrumento te proporciona tudo tu andar pelo mundo criar teus filhos viver tua vida daquele momento com aquela guitarra aquela coisa até hoje então a música me deu todos os tudo nunca ganhei um pila de outra coisa não sei nada a música me deu a direção a possibilidade de evoluir Luiz Wagner guitarreiro morreu ontem na casa onde vivia na cidade do litoral paulista de Itanhaém ele havia sofrido dois AVCs a pouco tempo e tentava recuperar a saúde artistas manifestaram seus sentimentos nas redes sociais ele começou cedo na música e virou referência para compositores e instrumentistas de várias épocas a erudição a possibilidade intelectual evoluiu em mim mas foi assim não tinha não foi escola não tive academismo não tive mas tive a vivência de aprender tudo com os outros com muito amor com muito respeito que é que eu falo da nossa da nossa educação cultural aqui do Rio Grande do Sul guitarreiro a gente escuta agora um pouco mais do músico Luiz Wagner e uma apresentação no Estação Cultura para encerrar o Redação TV desta segunda-feira em seguida as notícias nacionais do Repórter Brasil uma boa noite para você se cuide use máscara pratique o distanciamento social até amanhã que seguem os passos que cortam os laços jogam os laços jogam os laços e cortam os dedos cortam os dedos são esses doentes que plantam semente de dor e maldade Música Música Música